Mas então a qualidade, as pessoas estão cobrando e também nós temos que oferecer, o poder público tem que oferecer, os arquitetos tem que sugerir. Porque tem uma coisa, tem uma frase do Gilberto Gil, que é muito boa, é uma música, que diz assim, o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Isso é muito bom. Então dizer que a tendência é essa, e o pessoal que faz shopping center vem com isso, não, mas a tendência é essa, a tendência tem que ser essa, tem que ser essa. Por quê? Quem disse, quem garante, ah, porque assim que vende, não, vamos tentar diferente, que pode vender também. E a gente está tendo mostras disso, de que as coisas vão, existe falência de um certo modelo. Porque falando nos termos da linguagem do pessoal do mercado, não é só a demanda, como é que é, a demanda que gera uma oferta, mas uma oferta inteligente pode gerar uma demanda inteligente também, desde que a oferta seja inteligente. Isso que, aquela questão que você colocou, acho que é crucial nesse ponto, que é a inteligência do nosso poder público, que parece que não consegue fazer certos saltos, que não quer usar, que parece que a política se tornou de uma certa maneira, a política mais oficial, a política que está dando as cartas, o território de uma certa previsibilidade mental. Raramente, mesmo entre políticos que têm uma história mais ligada a questões de interesses sociais, mas raramente você tem esse pensamento mais visionário de visualizar uma outra possibilidade. Parece que se cuidássemos apenas do esgoto, do transporte, da escola e tal, se isso encerraria a responsabilidade do poder público. Claro que essas coisas são fundamentais, a saúde, mas o que eu vejo como uma administração de poder público é cuidar da beleza de uma cidade, é cuidar do espaço onde tantas pessoas vivem. Como se dizia, porque vivemos em cidades, de modo a possibilitar a felicidade do encontro, a possibilitar o prazer, a possibilitar o passeio. A gente falava de calçadas aqui, as nossas calçadas são agressivas, elas afastam o... E aí o shopping se vale dessa coisa porque ele apresenta um chão liso, de repente. Então, vou levar o neném ali porque lá tem aquele mármore, fake mármore, não é de verdade? Vou levar aquele granilite ali, vou passear ali com o meu carrinho. Então, há uma questão de desenho, há uma questão de inteligência, há uma questão de ter a visualização de outras possibilidades. Eu acho que tem o elefante no meio da sala, que é o problema que não dá para não ver, que é o seguinte, os prefeitos que nós temos são, com algumas exceções momentâneas, eleitos com imenso dinheiro das empreiteiras e das montadoras. Então, você acaba tendo construções, uso do solo urbano apropriado por incorporadoras, por construtoras. A solução é empurrar mais automóvel e não transporte coletivo, quer dizer, você deforma todo o processo. É, mas nós temos que contar para esses prefeitos que o prefeito de Seul, depois de ter derrubado um pedaço de um minhocão e ter aberto uma avenida e restaurado um rio para cima, ele virou presidente do país. Então, esses prefeitos têm que pensar. Sim, mas o prefeito daqui, eleito com o dinheiro da empreiteira, ele responde à empreiteira, ele vai fazer piscinões, ele vai fazer, enfim, eu estou simplesmente colocando. A lógica nossa política, quando a gente fica tramando, é que a gente tem que colocar equipes de gestores na prefeitura que efetivamente pensem o interesse da população. Então, isso a gente não pode ignorar, digamos, a dimensão política. A outra é da lógica econômica, quer dizer, você mencionou muito bem a oferta que gera a demanda. Eu fui em outro tipo de grande estabelecimento, que é a Leroy Merlin, aqui na Marginal Tietê, e eu fotografei uma coisa muito interessante. Tem 385 modelos de tampa de privada. Não é uma coisa nobre para se discutir em canais universitários e coisas do gênero. Mas é um fenômeno interessante. Mas é uma dimensão do desperdício completamente idiota, porque, tal como eu, outros ali, pobres patetas, com uma tábua de privada, tentando encontrar a... A privada dela. É uma atividade relativamente modesta, que não precisaria ter tantos modelos com tantas cores, com tantos, que, na realidade, te obriga a comprar, que, no meu caso, tive que comprar a bacia e a tampa, porque não encontraram a dimensão de cada fundo e a coisa, que é o objetivo da coisa. Então, o objetivo é consumir. Então, se a gente evolui efetivamente da visão, crescer, quantidade, e tudo que é quantidade é bom, para uma visão de qualidade, nós queremos viver melhor, o que significa utilizar melhor os recursos, tanto os políticos, como as empresas, como os grandes grupos comerciais, têm que começar a pensar. Eu discuto muito isso no movimento Nossa São Paulo, que está trazendo uma visão muito positiva. Ouvindo, efetivamente, os movimentos da cidade, e os movimentos da cidade, os movimentos sociais, são cerca de 550 que participam, eles têm uma clareza das necessidades da cidade absolutamente impressionante. Mas...